É o Ash que vai aparecer? Rápido, Dava Jonas. Não há tempo para explicar. Entre no portal para o mundo extraordinário. É o Carlos Elétrica, que legal! O mosquitão? Peraí, vai jogar com a Ashley? Caraca, esse bicho aí, o Wolverine. É, Dava, meu coxinho, pimpa! Ih, olha esse deslocado aí, bem!